Olá, você que é seguidor do atual 5 anos compartilhando a verdade. Nós estamos aqui na sede do governo, onde daqui a pouco haverá um evento importante também, mas antes disso nós encontramos o deputado estadual Cabo Maciel. O deputado tem um projeto de lei que ele é interessante, no sentido de criar comandos da polícia militar nas regiões de fronteira. Aqui na nossa Amazônia, nós sabemos que no Amazonas, um estado que faz fronteira com países como Colômbia, por exemplo, Peru também, é a tríplice fronteira, passa muita droga, muito, quem sabe até armamento, e isso fica com fronteiras abertas. E o deputado conversa conosco agora. Deputado, a pergunta que eu faço inicialmente é, fazer um projeto na Assembleia Legislativa do Estado para a região de fronteira, criando comandos da polícia militar, não confronta a legislação que afirma que região de fronteira é uma obrigação das Forças Armadas? Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade e dizer que não é inconstitucional. A gente sabe que toda a parte de investigação, operação por parte do tráfico de drogas é da Polícia Federal, a gente tem plena consciência disso, a gente tem plena consciência de que o governo federal, essa responsabilidade de tomar conta das fronteiras é do governo federal através das Forças Armadas, através da Polícia Federal, mas nós temos um problema na fronteira. Nós temos um Amazônia que é um Estado grande, rico e ainda muito bom de se viver, e que as nossas fronteiras estão abertas. Nós temos um batalhão, que é o 8º Batalhão em Tabatinga, que nós temos em média 80 homens. E nós temos a consciência de que nós precisamos ter no lugar do batalhão, do 8º Batalhão, um comando. O que era um comando? O comando de fronteira é algo que iria comandar não só a região de Tabatinga, mas toda a região do Solimões. É dali que iria partir todas as operações, é dali que iria partir todo o planejamento, a estratégia. Claro, isso em parceria com o Exército e com a Polícia Federal. E, se tendo o nome comando, um alto comando de fronteira, isso poderia ter capturação de recursos diretamente da Secretaria Nacional de Segurança Pública para investimento na área de fronteira. Investimentos em quê? Investimento em armamento para a Polícia Militar, em tecnologia, em aparelhamento. Tudo isso pode ser feito através do comando de fronteira. E do batalhão isso fica difícil, porque o batalhão é subordinado diretamente ao comando da PM e diretamente à Secretaria de Segurança. Tendo um alto comando que tome conta das nossas fronteiras, tudo irá ser direcionado para esse alto comando de fronteira que fica, de preferência, na região de Tabatinga, que toma de conta ali, são países fronteira da Colômbia e o Peru. O senhor já apresentou esse projeto de lei na Assembleia Legislativa ou ainda não? Já apresentei de indicativo ao governo do Estado, porque isso aí requer criação de novas estruturas e aparelhamentos. Portanto, é um indicativo ao governo, já apresentei na Assembleia e a Assembleia já encaminhou ao governo do Estado para avaliação. Como é que o senhor vê atualmente a região de fronteira aqui no Amazonas? Totalmente aberta. Nós temos aí, e eu venho tocando que 70% de todas as mazelas ocorridas no Estado, ele é proveniente do narcotráfico, do tráfico de drogas. Então, nós temos a Bazenzol, que hoje não opera mais nas fronteiras ali de Tabatinga com o Peru e a Colômbia. Tá? As nossas fronteiras estão abertas. Por esse motivo delas estarem abertas, é que aqui em Manaus, vira e mexe, pega na área do Solimões, no Iranduba, Manacapuru, dentro da capital, uma tonelada e 200, 300 quilos de maconhas canques. Tudo isso é porque as nossas fronteiras estão abertas. O trabalho está sendo feita de forma errada. Nós temos que combater a nascente de onde se produz isso. E a gente está combatendo isso aqui dentro da nossa capital. O senhor acredita que o seu projeto vai ser aprovado pelos seus pares na Assembleia? Eu não tenho dúvida que a gente já tem uma adesão muito grande dos deputados, porque eu não só coloco, eu não só pauto o projeto, mas como eu sento individualmente com cada deputado e tento colocar para ele a importância do projeto, a importância de aplicar um grande comando nas nossas fronteiras. Muito obrigado, deputado Cabo Marcel, pela participação aqui no Atual. Eu que te agradeço, eu espero que dê tudo certo e a gente vai continuar nessa luta. A qualquer momento, novas informações no Atual 5 Anos, compartilhando a verdade.